Como o O-Shine, ele está disponível finalmente nos ovos. Com forma antecipada, nós temos como o liberado e ele pode vir agora! Ai meu Deus, roda a vinheta que os ovos estão chocando. Rapaziada, tamo com o ovinho de sete porque tá rolando um evento agora. A Niantic liberou antecipadamente pra todos que têm o ingresso global da Pokémon Go Fest para poder chocar mais ovos de 2KM. Como assim? Os ovos estão chocando mais rápido, metade da quilometragem. E além disso, você pode abrir 40... Meu Deus! Que isso? Que isso? Que isso? Mano! Rapaziada, isso é um dos janeis mais raros do jogo! Que isso? Que isso? Calma, calma! Caraca! Meu Deus, eu tô passando mal, guys. Meu Deus do céu, isso é loucura! Caraca, moleque, que isso? Que isso, guys? Que isso, guys? Mano! Ai meu Deus do céu, eu quero ver, eu quero ver! Consola, guys! Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo! Meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu, caraca, moleque! Eu não tô acreditando, mano! Eu preciso ver aqui, eu preciso ver na minha conta pra acreditar! Vamos! Eu acredito, guys! Deixa eu ver o IV! Tá! Não é... Caraca! Rapaziada! Eu sei que eu não tô entendendo, deixa eu explicar! Editor, bota na tela a imagem de spawn da Crescela... Da Crescela não, da Corsola! Olha aí, rapaziada! Esses pontinhos marcados são os únicos lugares do mundo onde ela spawna! Você entende o tamanho do mundo e o quão pouco que ela spawna em poucos lugares? Meu Deus do céu! Além de lindo, esse Shiree é raríssimo! Caraca, moleque! Primeira leva de ovos! Primeira leva de ovos! Meu Deus do céu! Deixa eu ver o IV da galera! Caraca, mano! Ai meu Deus! Caraca, guys! Isso aqui é coisa linda! Isso aqui é coisa linda! Calma! Vou explicar agora! Desculpa, guys! Eu sei, eu sei! Eu me empolguei um pouco demais! Mas é possível assim, mano... Eu demorei muito pra pegar minha primeira Shiree em Corsola... E pegar uma aqui agora foi coisa linda demais! A Corsola tem até uma forma de galar, guys! Mas aí eu acho que não tem como evoluir ela pra essa, né? Então... Eu vou ter uma extra aqui! Posso botar pra jogar e oferecer pra uma galera aí... Tentar fazer umas trocas! Vamos ver! Mais pra frente! Caraca, mano! Que coisa linda, mano! Bravo! Tá! Desculpa! Parei! Parei! Tá! Vamos analisar aqui, ó! Rapaziada! O evento é esse aqui, ó! Ingresso para Pokémon GoFest Global! Pokémon GoFest Global vai acontecer no dia 13 e 14, tá? Vai acontecer já agora, né? Esse final de semana! Talvez esse vídeo esteja saindo no dia da GoFest, não tenho certeza! Mas, basicamente, se você tem esse ingresso... Você tá acessando aqui esse evento especial, ó! Aqui, ó! O terceiro ali da lista, ó! Festival de Pokémon Go Global! Acesso antecipado! Extravagância de ovos! E a gente pode estar abrindo mais presentes de amigos... E ganhando mais ovinhos, obviamente! Eu, inclusive, eu abri nove presentes e peguei nove ovinhos! Mano, isso aqui foi muito bom! Eu não sei se tá com a chance aumentada de vir o ovinho de 7KM, geralmente é um pouquinho difícil, né? Tinha dias que eu abria, tipo, 15 presentes e via sete ovos! Então, acabava o meu limite e eu não conseguia encher minha bolsa! Então, tem isso também! Mas, ó! Abrimos quatro aqui já, né? Oitavo ovinho! E agora o último! Ó! Abrimos nove presentes e vamos ver quantos ovinhos veio de nove presentes! Nove ovos! Mano, isso aqui tá diferente! Gente, isso aqui tá diferente! Caraca, mano! Tá roubado! Tá, tá, tá! Ó! As minhas incubadoras já estão acabando... Eu vou usar as minhas incubadoras normalzinhas, guys! Pra gente poder gastar um pouquinho elas também... Pra poder ir de vala todas as nossas rápidas! Já que a gente tá com um bônus pra chocar mais rápido, ó! Tá metade da quilometragem! Ao invés de 7KM, tá em 3.5! Isso é muito bom! Então vai ajudar a gente! Então vou usar a incubadorazinha normal, já que já tá rápido! Obviamente! Estou chocando dentro de casa graças à nossa chocadura! Esse negocinho aqui tá balançando e esse celular meu tá conectado nessa conta aqui! Então tudo que contar de passo nesse celular vai contar nessa conta aqui! Ah Cris, eu sou novo aqui, não sei o que é isso de passo! Bom, deixa eu explicar rapidinho! Você que é veterano aqui no canal, vamos dar esse espaço pra galera nova? Basicamente, guys, toda balançada que isso aqui dá simula o movimento das suas pernas caminhando! Então cada balançada equivale a um passo dado! E esse passo não é no Pokémon GO, tá? É no aplicativo de saúde do seu celular! Se eu vim aqui no meu iPhone e botar saúde, ó! Esse celular ele conta os passos! Eu dei 570 passos! Mas naquele celular eu já dei mais de 5 mil só usando essa chocadurazinha! Cada passo, 80 centímetros! Aí você vai contando aí milhares de passos e vai dando quilometragem contando pro jogo! Por que que esses passos vão pro jogo? Aqui no Pokémon GO, guys, a gente tem uma função aqui, ó! Que é a sincroaventura! Quando você liga ela, ela conecta com o aplicativo de saúde do seu celular! Então todos os passos que você deu, que o seu celular contou, vai ser jogado pro Pokémon GO! E dessa forma você consegue chocar muitos ovos sem sair de casa! Isso aqui é a mão na roda e o link pra você comprar uma dessa tá na descrição! Choque ovos sem sair de casa! Se você é menor de idade, é criancinha, não pode sair de casa! Eu, isso aqui é um presente que eu daria pro meu filho! Eu preferia que ele ficasse em casa, sem mexer no celular dele! Porque você tem que botar o celular ali! E chocando ovos em um lugar seguro do que ficar indo na rua, caminhar 10 quilômetros aí por algum lugar esquisito! E acontecer alguma coisa que o meu menino não deixaria! Não tem o filho, tá, guys? É no futuro, no futuro! Então, um ótimo presente de dia dos namorados, de aniversário, de dia das crianças, de casamento! Ah, não dá geladeira em casamento não, guys! Geladeira não tá fazendo nada! Dá chocadora pro seu casal que vai casar, que eu tenho certeza que ele vai ficar feliz! Tamo junto! Bom, deixa eu botar mais ovinhos! Já tá chocando, né? Eu já volto aqui pra gente abrir o carro! Ai! Nossa chocadora finalmente trouxe! Já num outro dia a gente tá aqui chocando mais os 9 ovinhos pra gente finalizar! O saldo já foi positivo! Temos Shine! E agora não tem mais do que reclamar! Nossa última chocada pode tornar isso aqui ainda mais história! Mas o Corsola Shine provavelmente foi o ovo mais raro que eu já choquei na minha vida! Isso foi muito bizarro! Porque a Corsola Shine, tecnicamente, ela nunca veio nos ovos! Então foi um momento muito, muito único, mano! Isso foi bizarro! Vamos ver se agora a gente consegue mais alguma coisinha Shine que pode tornar... O que que é isso? O que que é isso? Eu não mereço, meu senhor obrigado! O que que é isso, guys? Meu primeiro evalga! Meu primeiro evalga Shine, meu novo! Caraca, moleque! Isso foi clutch! Mais um Corsola! Caraca, meu Deus do céu! Mano, isso aqui foi muito lindo! Tá! Ai, meu Deus do céu! Dois Shines, guys! Dois Shines raríssimos! Raríssimos! Caraca, moleque! Eu tô em choque! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o Ivi! Eu quero ver o Ivi, meu Deus! Rapaziada, o Emolga, ele é um Pokémon de ovo de 10KM! É um Pokémon de ovos raros! Ele spawna pouquíssimo no mapa e a gente pegou um Shine no ovo! Tá, vamos ver, vamos ver aqui! Tá! Beleza, 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 beleza! Seriam prontos? Três, dois, um! Ai! Tá bom, tá bom! Não tem problema não, sem reclamar! Olha ele, guys! Barronzinho! Bravo, mano! Caraca, que doido, que doido! Temos dois novos Shines, graças à coleção de ovinho! Que coisa linda! Tamo junto, minha família, muito obrigado a você que assistiu até aqui! E agora eu me despeço! Se você quiser garantir uma chocadora como essa, é só você clicar aqui na tela em algum lugar ou então tá aqui na descrição! Ai, meu Deus do céu! Ai, que corção de jantar! Fui!